Bom, eu tô aqui no Grand Peace, esse jogo todo mundo fala e ficou de graça e eu resolvi vir jogar aqui. Porém, eu não sei de nada que tá acontecendo, mas eu chamei um amigo meu aqui pro April pra me ajudar, mas peraí. Ô Tenchi, cadê você? Mano, o Rei dos Piratas está aqui. Meu Deus, cara. Ô, meu jogo não carregou até agora, mano, você acredita? Sério? É sério, porque, né, tipo, eu tô com essa roupa branca e com esse cabelo aqui e ainda não, tipo... É, deve ser porque você não customizou, velho. Como assim customizou? É que você tem que customizar, né, olha a minha cor aqui, por exemplo, eu sou todo amarelão e assim... Mas você se cria? É. E tem como eu me criar? Tem, no começo do jogo, mano. Ah... Eu tenho que reentrar agora. Ah, mas não vou reentrar não. Enfim, deixa eu ter que passar a goma aqui no mar. Não, 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 você é louco, você tem uma goma, goma? Sempre. Ô, daí, daí pra mim, mano. Eu sou um KD crazy. É, um pouquinho diferente, mas beleza, tá aí, ó. Uh, agarra a goma, se ligar. Puts, ficou de noite, mano, esse que é ruim. É o alt aqui? Cara, eu não sei pegar. Peguei aqui a fuga. Ó, come, só que tipo, a goma não é tão boa assim, tá ligado? A goma sempre é boa. Como come? É, só você comer, ué. Eu comi minha própria mão, eu acho, mano. O cara vomitou em mim, velho. Por quê? Porque o quê? É porque eu vomitei. Porque a fuga do diabo é ruim no anime. Ah, beleza, então. E aqui também, pelo visto. Se liga. Ó. Vamos ver. Não tenho nada. Você não liberou nenhum ataque? Não. Que level primeiro? 15. Ah, eu queria ver. É rapidão. O bom que tá level 1, né? Cara, o ruim é que tá tudo escuro, velho. Eu tô level 1, cara. É que tá de noite, mano. Acabou de anotecer, velho. Pô, mano, todo mundo fala que esse jogo é bom, Tixi. Esse jogo é bom ou ele é zoado? É bom, mano. Pega a costa aqui. Vamos para a costa aqui. Vamos para o oeste? Vamos para rápido. É, então. Vamos aí. Nossa senhora, eu não consegui... Nossa senhora, eu não consigo nem falar. Meu Deus do céu, eu sou muito noob, cara. É tê, é tê, é tê, é tê, por favor. Por que eu falei adeus? Ela me deu tchau só. É porque você clicou em adeus, provavelmente. Tudo bem aqui. Tá. Ah, agora eu tenho que derrotar cinco bandidos, pô. Esse daqui eu sou bom, Tixi. Se liga, ó. Vamos ver. Acho que eu não sou bom, não. Mano, enquanto você tá derrotando aí, eu tô vendo um livro aqui, mano. Eu não consigo bater. Tixi, eu não sou bom, não, mano. Me ajuda, vê que... Tô vendo um livro, mano. Foi mal, velho. Nossa. Nossa, não é isso, eu tô devendo um cacete. Tá, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Qual fruta você tá, cara? Não dá. Eu tô com a mera, mano. Nossa, e se você derrotar os bichos, não conta, né, mano, pra mim? Não, não conta, mano. Infelizmente. E é por isso que eu tô derrotando, mano, pra te atrapalhar, velho. Ah, cara, obrigado. Você é um ótimo amigo. Ó, seguinte coisa. Eu vou te ensinar a jogar essa parada, mano. Você vai ficar pro player nessa... Pô, como um túnel assim, velho. Ó, que... É que eu tenho um guepo, mano. Eu tenho Black Lag, ó. Se liga, ó. É que eu não vou conseguir usar o ataque porque eu não upei ele. Mas eu tenho Black Lag. Eu tenho um fogo pesado. Se liga, ó. Que que é isso? Toma. Ah, não. Ah, sim. É do combate, tá ligado? Ó, não, 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 não. Pera, você pôs a quest, né? Já pôs a quest. Derrotei um mordido. Tá, olha o macete. Só pra atenção. Chame a atenção dele. Beleza. Daí você é um noob. Não bate, não. Por que eu não posso bater nele? Espera um pouco. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar, ó. Ah, efeito. Chamou a atenção dele. Você vai segurar o F. Calma, é que eu odeio pra Factor Black. Vai esperar ele terminar de bater. Segura o espaço e bate nele. Que tu vai fazer literalmente isso. Segurar o espaço aqui? É. Você aperta o F e espera ele te bater. Ó. É que ele tá no chão, né? Aí, vai. É que ele tem que te bater também, né? Vai, bate nele. Calma aí. Ah, eu não sei jogar isso aqui, Tixi. Agora você segura o F. Bateu, segura o F. Agora você bate. Calma. Nossa, eu sou muito profissional, Tixi. Batei dois bandidos. Bateu dois? Aham. Tá, agora é o próximo. Tá. Nossa senhora. E aqui... Nossa, mas eu tô tomando um cacete. Mas aqui tem código de upar também? Tem essas coisinhas? Tem o quê? Código de upar? Não, não. Você é louco. Esse jogo é o mais difícil de on-piste do Roblox. Ah, para. Mais difícil. Não vai perto dos bandidos não, velho. Senão você fica com a atenção deles e... Mas eles não vão fazer nada comigo não, velho. Vai que você bate sem querer. Não, não vou bater não, mano. Sou muito profissional para bater alguém sem querer. Aí, ó. Ele segura o F. Termina de bater, você bate. Olha, você ligou. É que eu fui agoniado, mano. Você é muito lerdinho, mano. Pô, desculpa, cara. Comecei a entrar no jogo agora, mano. Você bate e não defende, velho. Olha isso. Tô defendendo. Aí, ó. Defendeu. Agora bate. Aí, viu? Ah, que tipo... Tem que saber o time, mano. Ó, que nem assim? Toma. É, exatamente, ó. Agora segura o F. Vamos ver se tá bom no timer. Ah, é claro que eu tô bom assim. Agora. Calma, eu nunca errei, mano. Ó. Ah, boa. Boa, foi bom, foi bom, foi bom. Deixa eu matar ele aqui pra você. Foi. Que leve. Ganhei, ganhei. Calma, falta um bandido. Ué, você não pô? Não, tô no level 2. Ah, então só bater no bandido aí. Nossa, mas aquele... Meu Deus, esse bandido é o Rock Lee, velho. Esse é o estilo de luta. É o mesmo que o seu, pô. Ok, mas ele me jogou pro alto. Ele tá me batendo, mano. Pode ir. Tô arrebentando aqui, né? Boa, vai se defende. Beleza. Boa, boa, boa. Toma. Olha isso, mano. Já falei, já virei um jogador profissional. Não, não virei, não. Pô, e demora muito pra virar um jogador profissional disso daqui, velho? Mano, eu upei em 24 horas. Ah, beleza. Ah, tô no nível 4, mano. Tá no nível 4? É, mas, pô. É que deve haver o 15 pra conseguir um ataque da Gomo, cara. Ah, você ganha 3 pontos, pô. Ah, não. Me leva pra explorar o mundo, velho. Menor. Ah, espera um pouquinho, mas eu tenho que ir pra level 10 ou 15, mano. Level 10? É, esse jogo não tem como não, mano. Por quê? Tem que realmente upar, velho. Se eu não upar, você consegue sair da ilha. Não, conseguir você consegue, tá ligado? Só que, tipo... Fica meio upar, mano. Por quê, mano? Porque, tipo... Você viu que o jogo tem defesa, né, mano? Aham. Daí os NPCs, eles quebram a sua defesa, então fica meio chato pra vídeo e pra você, mano. Mas aí... Oh, boa, boa, boa. Você deu perfect block. O que eu fiz? É quando você defende no time certo. Daí quando você defende no time certo... Ele quebra a defesa. Entendi. Então, ó, tô falando? Já tô ficando bom nessa fita aqui. Meu Deus do céu, socorro. Já, já tá ficando bom. Deixa eu te salvar. Não, já era, tô safe aqui, ó. Toma. É ainda de um otário. Pô, e se você deixar os caras com pouca... Eita, ele quebrou minha defesa. Não tem como, que eu mato muito rápido. Esse aqui quebrou minha defesa, ele é mais forte. É o boss, então. Tá vendo? Deixa eu chamar a atenção dele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele quebrou meu braço, cara. É, literalmente isso. É sério? Ele quebrou meu braço? É, então. Não, exatamente. Você recupera, mas... Nossa, que otário. Eu tô com o braço quebrado, mano. Eles têm dois bichos indo pra cima de mim, mano. Ah, mas pô, você não consegue levantar isso, não? Eu consigo, mas eu queria que você matasse o boss, mano. Ah, eu ganho muito level? Ganho muito. Cadê? Tô chegando aí pra acabar com isso. Não, mas não mata o boss, não, é. Espera aí. Completa a missão primeiro, mano. Tá. Tá level 6 já, né? Eu tô level 4. 4? Então, acho que se você combater essa missão, você pega level 6. Tem missão de boss, é? Tem. Já te mostro onde é. Beleza. Toma. Ó, tô derrotando aqui o bandido. Eu vou morrer. O bandido vai me matar. Se eu morrer, o que acontece? Mano, você só volta pro espalho, velho. Ah, então não acontece nada, velho. Então tá safe. Deixa eu finalizar ele aí pra você. Nossa, valeu. Contou. Ô, isso daqui vira uma dupla perfeita, cara. Então, incrível, mano. Beleza, eu bati aqui no cara. Nossa, mas ele acerta mó longe, velho. Mano, os bandidos estão ficando mais fortes. Eles estão quase quebrindo a minha defesa. É que... Mano, aí, ó. Você dá pra fazer quebrar. Quando aparecer um negócio roxinho aí, é que você pode... Vai ser todas as vezes seguidas, velho. Caraca. Agora não deu. Ai. Boa. Não, mas eu já tô pegando... Já tô pegando o jeito da coisa, mano. Você sabendo o time de bater, você vai muito mais rápido, mano. A questão é, depois desse jogo ele vai ficar de graça ou ele vai ficar de pago depois? Mano, deixa eu estar de graça, velho. Não, mas ele vai ficar pra sempre? Pra sempre, mano. Pra sempre de graça? É, agora só falta vir pra mobile, né, mano? Ah, porque é só pra PC, né, mano? Infelizmente. Nossa, eu tô com dois de vida, velho. Ah, você me matou já. Pronto. Aí, falta um bandido. Falta quanto? Um bandido? Aham. Tá, beleza. Vou filmar a atenção desse otário aqui. Tentando fazer o boss parar de me seguir, mano. Tá, agora vamos tentar matar o boss, velho. Nesse NPCzinho aqui, ó. Ah, no Rock Lee? Peraí. Rock Lee? Pô, mano, é igualzinho o Rock Lee. Não, não, é igualzinho o Rock Lee. Nada a ver, velho. É, aqui de longe ele parecia o Rock Lee, velho. Peraí. Ok, tá. Peguei, peguei. E aí? Pegou? Aham. Tá, então agora a gente tem que matar o boss. Esse aqui é bem suave. Tá. Vai. Toma. Boa, boa. Agora eu não tapo nele aqui pra ficar em mim. Aí você bate, você vai batendo. Toma. Caraca, mano. Boa, boa. Calma. Tem que dar mais dano, mano. Beleza. Toma. Olha aí. Nice. Nossa, jogou muito. Putz, ele quebrou. Não, relaxa, eu tô aqui pra te ajudar. Toma, toma. Ó, se liga, se liga. Calma que é o primeiro boss do jogo, mas também, né? Não, beleza, mano. Todos os bosses aqui do Game Piece é hard. Não tem como você fazer sozinho. Olha isso. Até esse você não conseguiria fazer sozinho? Não, se eu tivesse no seu level ou não, por exemplo. Ah, tá, no meu level ou não. Tá, mas aqui já era, já era, ó. Toma. Olha aí. Calma aí, já era pra mim esse pá. Boa. Derrotei, cheguei no nível 7. 7? É, eu achei que ia upar mais, mano. Pra mandar bem a real, velho. Então, a gente precisa pegar o level 10, 15, mano. Oi? O que é esse negócio chamado festa? Putz, pior que eu nem sei, mano. Nossa, mano. Mas, ó, seguinte. Ó. Tô vendo? Como? Eu tô bonado aqui da grana. E você tá level 7. Então, acredito que você já consegue pegar o seu primeiro ataque da goma. Ataque como? Bom. Você apertar M. É. Daí tem um negocinho de statuszinhos ali, ó. Qual de status? Mano, é um roxinho, velho. Ah, sim. Daí se é só se eu pá Devil Fruit. Devil Fruit? É, ó. Você consegue deixar no 15, não? O pá só 15, mano. Só 15? E o pá 21, mano. Se eu ia o pá 21? Tem que saber. Pode ir. Mano, 21? Aham. Quanto que é o próximo ataque da goma? 30? 25. Tá, pode colocar 21. Você vai pegar 10. Uh, eu liberei, eu liberei. Se liga. Liberou? Aham, ó. Ah. Gomo, gomo no piston. Ah, que da hora, velho. Você gostou, né? Gostei. O pai tá bonado agora, só que o ruim é que o bandido tá vindo atrás de mim. Pô, Tenchi, o que você tem que fazer agora, mano? Mano, a gente teria que esperar se pegar o level 10, 15 pra ir pra próxima ida, mano. Ah, pode ir pra. Vamos lá, então. Mil milhão de anos depois. Aí, Tenchi, tu no level 10, mano. O que você me recomenda ao PAK? Bom, pega o segundo ataque da sua fruta, que é 25 de mais seria. Sim, então falta apenas 4. Aí. E sobrou? Aham, sobrou 5. Mano, tenta dividir. Não, não. Só 5, então coloca tudo em Samina, velho. Não vai ter como. Estamina e Resistência, né? É, Estamina e Resistência, mano. Tá, beleza. Aí, coloquei aqui Estamina. Pronto. Bom. Agora eu sou o Messi. Meu Deus do céu. Olha o meu sacão aqui pra você, mano. Você quer que eu pegue no seu saco, mano? Peguei, mano. Que ideia é essa, mano? Mano, peguei. Então, é 20 mil que tinha nesse sacão aí, mano. 20 mil, mano? 20 mil, ó. Você vira o Papai Noel, então, mano. Basicamente, mano. Ó, seguinte. Você tá vendo aqui que tem uns itens. Pra você comprar, você não fala com o cara. Não? Pra você comprar, você tem que clicar num bagulho. Ou seja, aqui tem o martelo, tá vendo? Ah, e se eu clicar no martelo, eu compro o martelo. É, e você tem que comprar ele que ele é bem importante. O martelo? É. Ah, entendeu? Eu tenho um de ouro aqui, por exemplo. Eu tô tentando clicar aqui no martelo. Não, é você tem que tirar o shift. E o estilo de luta da mão. Assim? É. Ah, aqui, cliquei no martelo. Ô, comprei. Comprou? Clica no barco ali também. No barco? É, tem dois. Comprei o maiorzão. Esse daqui, né? É. Comprei. Comprou? Não, eu não tenho dinheiro. Não tem? Volta quanto? Não sei como eu vejo meu dinheiro. Ah, dane-se. Deixa eu ver. É literalmente isso. Pera aí. Aqui, ó. Dane-se. Ô, seu martelinha de ouro. Meu Deus, mano. Tu é o papai do... Deixa eu ver o... Quão grande fica o meu saco. Ah, fica... Não fica tão grande, não. É o máximo. Tu quer deixar o seu saco grande, então, mano? Então, né? Não dá, ó. Ó, olha aqui que aparece escrito. É... Ó, I don't have a nogepik. Snokepik? Como assim? É o que tá escrito aqui, ó. Ah, pra você usar o saco é só pra você clicar, tá? Tá. Você usou os dois? Não, eu não tinha usado. Será que é por isso que eu não... Mano, acho que é por isso, mano. Então, né? Eu não tinha dinheiro, cara. É, então. Vem. Agora vai. Comprei o caravel. Boa. E agora? Mas a gente não vai no seu caravel, não, mano. Cadê? Qual é o meu caravel? Bom, depois você equipa ele aí, mano. Vem que vai. Não, vamos aqui passar pra você ver? Vamos, vamos. Cadê? Como é que é o meu caravel? É no M, é no M, vai. M? Daí é na ferramentinha. Ferramentinha? Você procura um barco, assim, ó. Calma, que ferramentinha? É um... Meio que uma caixa. Ah, tem aqui. Ih, cadê? Você tem que equipar. Eu queria que equipar, ó. A caixa. Agora você tem que ficar no barco, só que tem que tá pulando a água. Ah, tem que tá pulando a água? É. Infelizmente, a gente é usuário de fruta, mano. E agora? E agora você tem que sair da água. Eu tô afundando. Deixa eu ver se eu consigo te pegar. Não consigo te pegar, mano. Eu vou falecer, cara. É isso, né, mano? Fazer o quê? Ô, você falou que eu vou pular na água, cara. Ih, caraca. Eu matei o tubarão que ia te matar, mano. Ih, mano. Eu tô com a cabeça... Morri. Eu levantei. Morri. Nossa. Nossa, cuidado. Olha lá na puta que pariu, mano. Caralho, já. Ah, mano. Eu desculpa a coisa, não vou ajudar mais não, mano. Vamos ficar por aqui mesmo, texu. Mano, eu tô muito longe, mano. Bom, é isso, pessoal. Esse daqui é o Grampis. Bom, é isso. Tchau, tchau.